É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área, estou aqui com uma novidade aí, captação Braza Som aí, beleza? Esse captador aqui de contato aqui, tem esse aqui, beleza? Você pode estar comprando, tem um outro que é interno, dentro do instrumento, né? Esse aqui é externo, de 3 metros, com fio de 3 metros aqui. Se você não quer furar o seu instrumento, compra esse captador, é só você colocar uma dupla face aqui, ó. Colocou a dupla face aqui, já está valendo. No instrumento, vou estar ligando na caixinha ali para você ver como funciona o instrumento, facinho. Você vai ter seu instrumento aí, ligou na caixinha ali, ó. Beleza? Então aqui, ó, fio de 3 metros aqui, estou passando o fio aqui, já está dando a sensibilidade aqui, ó. Não sei se dá para vocês ouvirem aí, a caixinha está do outro lado ali, eu vou aumentar o som para vocês escutarem que a caixinha está aqui do outro lado, rapaz. Beleza? Vem aqui, ó. Sensibilidade, porque a caixinha está longe, né? Então o som está longe para vocês aí, ó. Beleza? Você vai estar colando, ó. As caixinhas estão lá atrás, beleza? Isso aí você pode estar colando do lado externo do instrumento, fazer um testezinho com o banjo aqui, ó. Só vou colocar na pele aqui do banjo, ó. Sem a pele, ó. Sem o instrumento, ó. A diferença colocando em cima, ó. Beleza? Sai alto o som, beleza? Você pode estar comprando na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. Valeu, galera? Você pode colocar também no pandeiro aqui, ó. No pandeiro, qualquer instrumento de percussão. Vou fazer um testezinho aqui, ó. Sem o aparelho, ó. Com o aparelhinho aqui. Beleza, galera? Compre o seu, serve para qualquer instrumento isso aqui, ó. Brasa W som. Valeu, valeu. Um abraço. Meu WhatsApp é 947282488. Valeu.